E aí pessoal, ontem postei aqui uma matéria sobre esse vazamento de água aqui diretamente do cano mestre da Casal aqui no município de Joaquim Gomes, falei que na matéria de ontem no vídeo ia virar uma cratera e realmente estamos aqui nesta manhã de quinta-feira 5 de agosto de 2021 realmente a Casal ainda não solucionou essa demanda, veja só a situação que está aqui através daquele vazamento, já está com 7 dias e realmente já virou uma cratera pessoal olha aí, há 4 anos atrás um cara de uma moto passou por aqui e quase mergulhava, deixou uma dentro e realmente o fato vai estar sendo aí, sendo acontecido de novo aí esse vazamento é diretamente do cano mestre da Casal aqui na rua 25 de agosto é, lamentavelmente né, eis aí ó, quando a taxa vem para nós pagar é 50 reais, gaste se não gaste a taxa, é aqui na rua 25 de agosto, mais uma vez através dessa matéria a imprensa do povo aqui na cidade de Joaquim Gomes, nas ruas nós solicitamos aí a presença da Casal aí ó, já faltou água nas residências é devido a esse vazamento aqui ó já faltou água aqui já no centro de Joaquim Gomes esse, esse é a cratera aí, faz até medo de pisar aqui na beirada por causa da cratera estamos aqui mais uma vez atualizando aqui essa essa notícia aqui em tempo real e está estourando por aqui ó está estourando, estourando vai ter que gastar meio saco de cimento vai ter que gastar mais de 5 agora aí é é que aproximadamente o prédio Secretaria Municipal do Trabalho e Habitação Assistência Social e do Conselho Tutelar mais uma cratera ali se criando ali devido ao vazamento d'água é isso aí pessoal aí vamos solicitar aí a a Casal né, rapidamente porque o negócio ali está ficando feio aqui na rua 25 de agosto fica aí atualizado aí com as nossas informações informações da cidade de Joaquim Gomes em tempo real mais informações aí é no canal Imprensa do Povo INGREETE Obrigado.